Nós só mudamos quando nós recebemos uma nova informação útil. Nova informação nós recebemos todos os dias, mas será que ela tem alguma utilidade para nós? 99% daquilo que a gente ouve todos os dias não tem nenhuma utilidade para nós, só vai nos atrapalhar. Então as mudanças elas só se procedem a partir de uma nova informação que tem alguma utilidade. Essa que eu vou mostrar aqui agora, vocês não devem nunca mais esquecer. Ninho dos gestos. O que é um ninho? O que simboliza um ninho? O que simboliza um ninho? Lugar de proteção, lugar de aconchego, lugar de segurança. Então quando você está falando em público e você começa a enfiar a mão no bolso, você está desconfortável. Ou você põe a mão para trás, ou você deixa a mão aqui, ou você tenta procurar o bolso aqui para enfiar o dedo. Se você está desse jeito aqui, procurando o bolso para enfiar a mão, fazendo isso aqui, deixando a mão solta, botando a mão para trás, é porque você está desconfortável. Você está se sentindo inseguro. Para você se sentir seguro, você tem que pensar sempre na posição chamada ninho dos gestos. Esse é o ponto de partida para se falar diante de qualquer plateia. O que é o ninho dos gestos? É isto aqui, gente. Façam assim. Façam isso aqui. Ou assim. Isto aqui chama-se ninho dos gestos. Por que ninho? Porque ele se parece com ninho. Se eu posso falar assim, posso. Eu começo nessa posição do ninho dos gestos. Me posiciono com o meu corpo, a minha compreensão física, bem distribuída nas duas pernas. Não é nem de um lado e nem do outro lado. É aqui, ó. Aqui. Equilíbrio aqui. O corpo levemente projetado para frente. Não para trás. Para frente. Levemente para frente. E aqui, ó. E comece a falar. Boa noite, meus amigos. Estou realmente lisonjeado em ter recebido esse convite aqui. Isso só me faz pensar que estou no caminho certo. Pensabe a minha mão aqui? Eu estou por aqui. Daqui a pouco a minha mão vai começar a se movimentar naturalmente. Porque a minha mensagem pede que as minhas mãos se movimentem. Elas ratificam o que eu estou falando aqui. Elas me dão força. E ao mesmo tempo me dão segurança. Isto aqui me dá segurança. Isto aqui não, ó. Isto aqui não. Isto aqui me dá insegurança. Eu fico nervoso. E todo mundo percebe. Então as mãos não podem nem estar aqui muito acima. A não ser que a mensagem, vez ou outra, ela peça isto aqui. Ela não pode estar abaixo da cintura. Não pode estar assim para trás. De preferência, nada de botar a mão nos bolsos. É aqui, ó. Se você não quiser movimentá-la, não tem problema. Mas segure as mãos aqui. Fale aqui assim, ó. É isso aqui. Mas você vai perceber que a mensagem, a partir do momento em que você está usando o ninho dos gestos, você se sente seguro, protegido. E aí as suas mãos vão responder naturalmente. E aqui, ó. O ninho dos gestos, esse espaço da altura do ombro até a altura da cintura, nesse retângulo do corpo aqui, ó. É aqui e aqui, tá? Aqui as minhas mãos podem se movimentar. Aqui eu posso fazer movimentos. Quando eu quero dizer alguma coisa com muita força, eu posso colocar o dedo em risco e eu posso fazer assim. Ok? Então é ninho dos gestos. Não necessariamente eu preciso ficar preso aqui. Mas é esse espaço aqui do nosso coração. Esse espaço aqui é o chamado ninho dos gestos. Se eu tiver com o microfone na mão, facilitou, não facilitou? Mas essa mão aqui não pode ficar descuidada. Eu não posso enfiar a mão aqui. Essa aqui fica aqui, ó. Entendeu? É assim que eu falo. Olha, muito prazer em conhecê-lo. Que legal que você veio. Que legal que você veio, Ramon. Muito obrigado pela recepção. Leandro, obrigado. Muito obrigado. Prazer em revê-lo. Edson. Obrigado, Valdecir. Obrigado, Roberto. Obrigado, Iraildes. Obrigado, Ilva. Obrigado, Marta. Obrigado, Rose. Obrigado, Elvis. Quem faltou? Faltou a Fernanda. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Simone. Obrigado, Elton. Obrigado. Daniela. Obrigado, Daniela. Então, é isso. A mão aqui, ó. Nunca se esqueça disso. E deixa essa mão trabalhar. Ela vai trabalhar. Ela vai enfatizar o que você tiver que enfatizar. Você tem que ter coragem. 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 Não esmoreça jamais. Não tenha medo. Enfrenta. Só o enfrentamento nos faz vencer. Fugir. Arredar. Não faz vencer. É enfrentar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Elvis? A mão aqui, ó. Isso aqui, ó. Gente. Aqui, ó. Não é forçar. É deixar naturalmente. Naturalmente. O ninho dos gestos é algo que nós fazemos naturalmente quando estamos conversando descontraidamente. Quando estamos na posição de um palestrante, na frente de todo mundo, o nervosismo nos faz perder exatamente a naturalidade. Então, para se falar bem, para se brincar com o microfone, tem que ser natural. Para ser natural, tem que fazer. Fazer e não fugir. E agora vocês já sabem. Vocês aprenderam que existe uma coisa chamada ninho dos gestos. É a posição do início da sua fala. E depois deixa que o seu corpo naturalmente vai soltando a tua mão e vai fazendo os gestos que precisam ser feitos.